Oi, oi meus amores! Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de truques que eu sei que vocês gostam E como vocês sabem que eu sou casada e estou esperando um baby Eu sempre tenho que ter aqueles truques na manga na hora de fazer alguma coisa E truques de casa, gente, a gente sempre tem algum truque Inclusive, um desses truques que eu vou mostrar no vídeo eu aprendi com meu marido E eu fiquei assim, ó, de boca aberta, porque eu falei, como assim? Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais vídeos assim no canal de truques Deixe aí o seu like já, gente, pra mim isso vai ajudar bastante Como eu falei pra vocês, eu quero um like em dois Então é isso, vem comigo! Sabe quando a gente vai tentar ligar a TV e não funciona de jeito nenhum o controle? Você tenta ligar, você bate e não liga Isso significa porque a pilha tá velha Para você dar uma recarga na pilha, já que você quer ver a TV naquela hora Basta você colocar no freezer por apenas dois minutos Ou raspar um pouco no gelo, enfim, e deixar apenas por dois minutos, gente Isso, ele muda a resistência elétrica da pilha E depois é só você colocar novamente no controle que ela vai funcionar Mas isso é pra um tempinho bem pequeno, tá? Para você desengordurar seu box é super simples É só você colocar água morna no borrifador Colocar um pouco de detergente e completar com água morna novamente Aí você sacode, né? E espirra em todo o seu vidro do box Gente, vai desengordurar ele todinho E você pode fazer a cada dois, a três dias Pra poder mantê-lo limpo Então esse truque é super simples, gente Vocês peguem um filtro de café E aí vocês limpam a TV ou a tela do computador, o monitor E ele vai evitar a poeira e vai tirar a estética dos monitores E olha como fica o resultado no final Cheio de pontinho preto Olha a sujeira que sai Essa dica é super legal também, gente Você pega uma folha em branco, enfim, um papel E você peneira um sal por cima E você vai pegar o ferro quente, sem vapor E vai colocar sobre essa folha de papel comum Isso ele vai ajudar a eliminar os resíduos e pegar os jatos do ferro É muito bom, ele vai limpar super Essa dica é muito legal, gente É pra você dar polimento nos itens de aço inoxidável Como a pia É só você colocar, pingar umas gotinhas de azeite na pia E passar uma esponjinha, enfim É apenas isso e depois jogar água pra poder remover Se você quiser deixar um brilho, é só passar um papel toalha seco Você simplesmente coloca a prata num papel, num pedaço de gás, alguma coisa E coloca junto um pedaço de giz O que vai acontecer? Ele vai absorver a umidade e vai retardar o aparecimento de manchas na prata É tipo muito maravilhoso E aí, gente, o que vocês acharam desses truques? E são truques que você nunca imaginou que você poderia fazer na sua vida, tenho certeza São truques que quando eu descobri, às vezes, quando que eu fiz Eu fiquei, tá, zoando Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar todos os vídeos que eu posto em primeira mão E é isso Um super beijo no coração Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau